O cara está muito bom. O cara está muito bom. O cara é brabo. E eu quero aproveitar aqui pra perguntar pra você. Você tem vontade de ter um canal no YouTube? Você já tem um canal no YouTube, seu canal não cresce. Eu acho que você devia conhecer o Tube Club. Imagina você tendo acesso direto a mim e a minha equipe e a outros YouTubers que não só vão diariamente dar dicas, estratégias voltadas pro crescimento do YouTube, dizer o que é certo, o que é errado, mas também vão responder diversas dúvidas que você tá tendo agora no seu canal. Quer conhecer o Tube Club? Clica no link que tá aqui embaixo na descrição e lá você vai ter maiores informações. Viram ali a passagem de voz com o ar? Olha, o Matias Rodrigues, ele é de uma precisão. E é impressionante a quantidade de recursos que ele tem pra usar. E vem a melodia, a melodia vai descendo, tá aqui na região média vai descendo. e o grave dele vai aparecendo, né? Bem sutil, mas vai aparecendo assim, vai abrindo, vai ficando mais vibrante. Vida em templos, eu habito no louvor. Pra quem quer? Olha! Se eu descendo. Vem nessa parte. De onde a glória não dá pra comparar. Cara, a vocal A dele, nessa região, daqui pra cima, quando ele abre a voz, tem um som diferente, uma sonoridade diferente. Onde a glória não dá pra comparar. Pra que tesouros se eu desfiz dos meus? Enquanto reis se fazem deuses, eu me fiz plebeu. Cara, ele é muito bom. Ah, e só pra lembrar, eu preciso cortar o vídeo, falar, parar no meio, falar. Porque senão a gente recebe aviso de direito autoral, né? E não sou eu que faço essas regras. São regras do YouTube, são regras dos programas de televisão. Uma série de regras que a gente tem que seguir. Eu sei que é chato, seria muito melhor pra mim e pra vocês se eu assistisse o vídeo inteiro e falasse depois, ia ser muito mais fácil editar o vídeo, inclusive. O vídeo ia ficar pronto mais rápido ainda, eu ia poder gravar mais vídeos por dia. E eu perco muito tempo editando justamente por causa de direito autoral. Infelizmente é assim, essa é a regra do jogo, é assim que funciona dentro do YouTube. E eu conto com a compreensão de vocês. Fazem deuses, eu me fiz plebeu. Cara, ele tá contido ali. A dinâmica em cima. O som do arranjo junto com a voz dele, estão bem equilibrados. Ele não tá botando nem mais nem menos volume, tá certinho. Olha aqui. Sem esforço. Lembrava. Parou. Já são três estrelas. A quarta é minha. A quinta é de vocês. Dá estrela pra ele aí. Puxou o gravão. Olha isso. Ele tá fazendo a vogal santo, né? Tá fazendo esse U. Sem a vogal U aqui na frente. Assim, ó. Sorrindo. Por que ele consegue fazer esse som? Porque a vogal tá aqui dentro. Tá fazendo a cobertura da vogal U aqui dentro. Olha isso. Ó. De novo, quando ele abre a vogal U, o som é diferente aqui, ó. Onde a glória não dá pra comparar se eu desfiz dos meus, enquanto reis se fazem deuses, eu me fiz plebeu. Pra que as frutas? Opa. Parecia um somzinho de pigarro ali, né? Vamos ver se ele vai conseguir se livrar disso ou se vai atrapalhar um pouquinho mais pra frente. Mas me parecia um somzinho de pigarro ali, que pode acontecer e a gente tem que saber se livrar dele. Vamos lá. Cara, ele é bonito. Enquanto reis se fazem deuses, eu me fiz plebeu. Cara, a tessitura vocal dele é absurda. Tudo bem, ele usa a região de falsete também, mas ele usa muito bem essa região de falsete. Ele consegue timbrar muito bem nessa região. Não sai aquele falsete aveludado, coberto, bem coberto lá em cima, bem fechado, não. Sai o som bem claro. Caramba, parou. Olha onde é que ele tá. Ele tá com o microfone aqui, ó. E a gente tá ouvindo, ó. Olha a distância do microfone. Não é sobre ter riqueza, não é sobre ter riqueza, não é sobre ter... Que isso? Olha isso. Tesouros, mas é sobre andar contigo, ó pai. Ó, mais uma música que tá sobrando Matias, hein. Tá sobrando voz aqui. Ah, caramba, é tão bom. Tá todo mundo em pé. Que show. Que apresentação. E é pra isso que nós paga internet. Olha o seu botãozinho. Vocal 1, ele aponta tudo, cara. Ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. As notas tão aqui, ó. Memória musical. Ele sabe pra onde ele vai. Ele projeta a voz. Ele sabe pra onde a voz dele tá indo. Ele tem foco na voz o tempo todo. E agora é claro que eu quero saber a sua opinião sobre tudo que a gente viu. Tudo que a gente ouviu aqui. Você concorda com as coisas que eu falei? Aliás, você já assistiu Matias Rodrigues ao vivo? Deixa aqui embaixo seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. Eu sou Márcio Guerra. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Fui. E aí E aí E aí